Essa é uma retífica plana manual, modelo RPTA20, motor de 0.75 CV, 220V, 380V trifásico. Vou dar uma ligadinha para ver o funcionamento. Aqui é o botão de liga e desliga. A mesa magnética. Aqui é o botão de liga e desliga. Como vocês viram, a retífica está funcionando perfeitamente.